Música Lembra como era tudo antes dele chegar Salários, investimentos e futuro atrasados A gente já nem tinha mais vontade de sonhar Mas veio a esperança que se chama Eduardo Foi ele que arrumou a casa, eu confio, eu conheço Foi ele que virou o jogo e a gente sabe é só o começo Foi ele quem mostrou o caminho e fez diferente Foi ele que nos deu carinho e cuidou sempre da gente Vem muito pela frente, não estamos sós Foi ele mas não foi só ele Sempre fomos nós Quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou Vem com a gente, vem de novo, Eduardo nosso governador É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou Vem com a gente, vem de novo, Eduardo nosso governador É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou É ele, vem com a gente, vem de novo, Eduardo nosso governador Foi ele que arrumou a casa, eu confio, eu conheço Foi ele que virou o jogo e a gente sabe é só o começo Foi ele que mostrou o caminho e fez diferente Foi ele que nos deu carinho e cuidou sempre da gente Vem muito pela frente, não estamos sós Isso foi o que ele sempre disse, sempre fomos nós É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou É ele, vem com a gente, vem de novo, Eduardo nosso governador É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou É ele, vem com a gente, vem de novo, Eduardo nosso governador É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou É ele, vem com a gente, vem de novo Eduardo, nosso governador É ele, quero ele, tô com ele É com ele que eu vou É ele, vem com a gente, vem de novo Eduardo, nosso governador